Processo organizacional, planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. O processo organizacional é uma estrutura ampla que abrange várias funções essenciais ao funcionamento eficaz de qualquer organização, seja no setor público ou privado. Ele envolve uma série de etapas interligadas que garantem que as metas da organização sejam atingidas de maneira eficiente e alinhada com os recursos disponíveis. Entre as principais fases desse processo, destacam-se o planejamento, a direção, a comunicação, o controle e a avaliação, todos os elementos fundamentais para a condução e sucesso de uma organização. O planejamento é o primeiro passo e um dos mais importantes no processo organizacional. Ele define o rumo que a organização deve seguir, estabelecendo objetivos e metas claras para o futuro. No contexto organizacional, o planejamento não se limita a um simples desejo de crescimento. Ele exige uma análise detalhada das condições internas e externas que possam impactar a organização. Isso inclui fatores econômicos, sociais, tecnológicos e políticos. Um bom exemplo seria uma empresa que, antes de lançar um novo produto, realiza pesquisas de mercado para entender a demanda e identificar a concorrência. No setor público, o planejamento estratégico é igualmente crucial, pois envolve a definição de políticas públicas que atendam às necessidades da população. Na etapa de direção, a liderança desempenha um papel essencial. A direção envolve a implementação prática do planejamento, assegurando que as ações sejam conduzidas de acordo com as estratégias definidas. Os líderes organizacionais devem ser capazes de motivar, coordenar e orientar suas equipes para que as tarefas sejam executadas de maneira eficaz. Um líder eficaz é aquele que consegue alinhar os interesses da equipe com os objetivos organizacionais. No setor privado, um CEO, por exemplo, pode liderar sua empresa rumo à inovação tecnológica. Enquanto no setor público, o gestor precisa garantir que as políticas planejadas sejam colocadas em prática de forma eficiente. A comunicação, por sua vez, permeia todas as etapas do processo organizacional. Ela é fundamental para garantir que as informações fluam de forma clara e precisa entre os diferentes níveis da organização. Uma comunicação eficiente previne mal-entendidos, reduz conflitos e melhora a produtividade. Nas organizações modernas, a tecnologia tem um papel fundamental na comunicação. Ferramentas como e-mails corporativos, plataformas de videoconferência e sistemas de gestão de informações ajudam a garantir que a comunicação ocorra de maneira rápida e acessível. No entanto, a comunicação não se limita ao uso de ferramentas tecnológicas. Envolve também a habilidade interpessoal dos gestores em transmitir de forma clara as metas expectativas aos seus subordinados. O controle é a etapa do processo organizacional que garante que o plano esteja sendo seguido conforme o previsto. Ele envolve o monitoramento constante das atividades para identificar possíveis desvios e fazer correções quando necessário. O controle não se limita à fiscalização, mas deve ser visto como um processo contínuo de avaliação e ajustes. Por exemplo, uma empresa que define metas de vendas precisa constantemente revisar seus números para assegurar que está no caminho certo e, se necessário, ajustar suas estratégias. No setor público, o controle é vital para garantir a correta aplicação dos recursos públicos, prevenindo fraudes e desperdícios. A avaliação é a etapa final do processo organizacional e é fundamental para medir o sucesso das atividades realizadas. Durante essa fase, os resultados são comparados com os objetivos e metas estabelecidos no início do processo. A avaliação permite que a organização identifique falhas e acertos, possibilitando a melhoria contínua. Ela também serve para reconhecer o esforço dos colaboradores e promover uma cultura de aprendizado organizacional. Um exemplo de avaliação no setor privado seria uma empresa que, ao final de um trimestre, revisa suas estratégias de marketing e ajusta suas campanhas de acordo com os resultados obtidos. Já no setor público, a avaliação de políticas públicas, como programas de saúde ou educação, é fundamental para verificar se os recursos estão sendo utilizados de forma eficaz e se os resultados esperados estão sendo alcançados. A interrelação entre essas fases é o que garante a fluidez e a eficácia do processo organizacional. O planejamento define os objetivos, a direção coloca o plano em ação, a comunicação garante que todos estejam alinhados, o controle assegura que o plano está sendo seguido e a avaliação verifica o sucesso das ações. Juntas, essas etapas formam um ciclo contínuo de melhorias que ajudam as organizações a alcançar seus objetivos de forma mais eficiente. É importante destacar que, em uma organização, esses processos não são estanques ou isolados. Eles se interligam e dependem um do outro para funcionar adequadamente. O sucesso no planejamento, por exemplo, depende de uma comunicação eficiente para que todos na organização saibam exatamente qual é a sua função e quais são as metas a serem atingidas. Da mesma forma, a avaliação final depende de um controle rigoroso para garantir que os resultados reflitam a realidade. Nas organizações modernas, a utilização de sistemas integrados de gestão tem facilitado o acompanhamento de todas essas etapas do processo organizacional. Softwares de gestão empresarial, ERP, por exemplo, possibilitam que gestores acompanhem em tempo real o andamento dos projetos, monitorando indicadores de desempenho, custos e prazos. Isso permite um controle mais rigoroso e uma avaliação mais precisa dos resultados. Outro ponto relevante é que o processo organizacional deve ser flexível o suficiente para se adaptar às mudanças do ambiente externo. Organizações, tanto públicas quanto privadas, operam em ambientes dinâmicos e sujeitos a constantes transformações. Uma empresa que não ajusta seu planejamento diante de uma mudança significativa no mercado, como uma crise econômica, pode enfrentar sérios problemas. Da mesma forma, o setor público precisa adaptar suas políticas para lidar com novos desafios, como a pandemia de COVID-19, que exigiu uma rápida reestruturação dos serviços de saúde e medidas emergenciais para a proteção social. Nas organizações públicas, o processo organizacional tem características peculiares, especialmente no que diz respeito à accountability e transparência. O planejamento precisa estar alinhado com as diretrizes políticas e orçamentárias estabelecidas pelos governos, enquanto o controle e a avaliação são fiscalizados por órgãos independentes, como tribunais de contas e outras instituições de controle social. Nesse contexto, a comunicação com a sociedade é essencial para garantir que as ações públicas sejam compreendidas e aprovadas pelos cidadãos. Por fim, o processo organizacional moderno também precisa incorporar aspectos relacionados à sustentabilidade e responsabilidade social. Organizações que planejam suas atividades levando em consideração os impactos sociais e ambientais têm maiores chances de sucesso no longo prazo. No setor público, isso se reflete em políticas que promovem o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. No setor privado, empresas que adotam práticas sustentáveis tendem a ganhar maior credibilidade e lealdade por parte dos consumidores. Em síntese, o processo organizacional é um ciclo dinâmico e interdependente que visa garantir que as organizações, sejam elas públicas ou privadas, alcancem seus objetivos de forma eficiente e eficaz. O sucesso desse processo depende de uma liderança forte, de uma comunicação clara e de uma avaliação contínua dos resultados, sempre com a capacidade de se adaptar às mudanças e desafios do ambiente. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!